Olha, eu trampava com aquela mato ali também, olha. Fala aí, Toninho, aqui. Eu desenrolar a vaca mato ou não? Oi, Toninho! Mais ou menos, é só porque eu... ...rebentava as paredes lá do... Olha, mano. Toninho, eu tenho precisão da mangueira hoje. Foi? Foi tomar dedada? Não, mangueira, mas a mangueira... Esse aqui é um forno, olha. Fazendo um forno. Desde quando eu trabalhava aqui, oito anos atrás, ele tá construindo esse forno. Terminou até agora. E eu tô aqui, olha. Trabalhava nisso, rapaziada. Esse polícia, olha. Daquele jeito. E aí, Ninho? Manda um beijo pra mim, bebê. E aí? Ai, que saudade. Cadê a garroxi? Que garroxi? Você já quer pegar na minha arma? Ai, eu pisando no... Não, aqui não tem problema. Você tá bem? Dá um abraço. Aí, ó. Você tá mais forte, tá comendo o quê? Eu? É. Não fala, não fala, calma. Há, que to curto. Esse menino é furo. Eu gostei lá, que to curto. Daquele jeito. O que vocês acham? A arma? Tá aqui, ó. Aí, viu? Fui pra São Paulo, fiquei brabo. Ando armados, caralho, mano. Dez, então, tipo. Dez? Quantos? Não, não pode. Ainda não pode. Eu vou levar você no stand qualquer dia, bebê. Você pode pisar aí à vontade com o Pedro, porque eu tenho uma cumpra, não. Não vou falar nada pra você, não. Eu vou pisar até isopor, irmão. Não tem mais dedo, que dá. Todo mundo... Não tem crédito com ninguém. Todo mundo tira sarro de mim, mano. Viu? É? Mota a mãozinha. Vai aterrar aqui? Macha. É, brulhinho, que eu te mandei da máquina aí.